Oi gente, mais uma passagem nessa maravilha de cidade que é a cruz no nosso estado do Ceará e iremos entrar nessa maravilha por esse lado, que nunca entramos por esse lado aqui, aqui é esse lado de quem vem de Gijoca, de Jericoacoara e estamos nesse calçamento aí, bacana demais esse calçamento, preserva bem aí o meio ambiente com esse calçamento e a quintura é bem diferente do asfalto. Então aqui tem uma rotatória, a rotatória é do lado de Gijoca, existe aquela outra rotatória grande que é do lado da saída ali do Acaraú e nós iremos entrar por esse lado aqui, que nunca entramos na cidade de Cruz, por esse lado. Temos algumas passagens nessa cidade, eu lembro que gravei aqui 2021, depois gravamos 2022, 2023, passamos aí dezenas de vezes do ladinho aqui, mas por fora e agora 2024 vamos novamente atualizar mais uma passagem aqui nessa maravilha, entrando por esse lado aqui que nós não tínhamos ainda aqui no canal. Olha só que maravilha, estamos chegando por esse lado e estamos chegando já bem no centro da cidade de Cruz. Cruz, então nós vamos cruzar a cidade, vamos ver a movimentação da cidade em um dia útil, acho que as outras passagens por aqui foram, acho que acredito, dia de domingo, aqui na direita o Banco do Brasil e nós iremos seguir pegando essa esquerda, é, vamos pegar essa rua aqui que a gente chega bem no centro comercial da cidade de Cruz, um município que tem aí praticamente aproximadamente aí 24, 25 mil habitantes, é mais ou menos por aí e tem praias lindíssimas no município de Cruz, Preá, por exemplo, é um lugar muito, muito falado, né, na língua do turista, essa palavra Preá é uma praia linda demais e está inserida aqui no município de Cruz, que é coladinho a Gijoca, também a Caraú e nós estamos pertinho do litoral. Então, iremos fazer essa passagem, atualizar e ver a movimentação dessa cidade nesse dia de hoje, que parece-me que está bem movimentada. Então, vamos seguindo aqui nessa rua, vamos entrar na primeira rua, na esquerda aí, que a gente já chega ali bem no centro comercial desse lugar, que é um lugar que tem um comércio, comércio grande, né, são muitas lojas, acho que tem um mercado por aqui também nessa região, e a gente vai vendo de pertinho e deixando o nosso registro. Gente, estamos naquele carro que eu não costumo gravar, ou melhor, nós não estamos no carro que eu costumo gravar. Então, vai ficar nessa resta aí novamente, é que eu estou gravando aí, trocando de carro, né, e gravando em outros carros com outros formatos de estabilizador, e aí compromete um pouco realmente a imagem com essa resta no para-abrigo. Estamos bem no centro comercial da cidade, olha só, aqui uma feira livre, e vamos passar do ladinho aqui dessa feira, muitas pessoas por aqui, e muitas motos, né, eu lembro que Cruz é uma das cidades e as pessoas não têm o costume de usar capacete. Então, a gente vai vendo essa maravilha de cidade, que é um, olha, não tem capacete. Eu lembro na última passagem, né, eram muitos motocicletas aí e os condutores sem capacete totalmente. E vamos vendo aí, se repetindo do mesmo jeito, ninguém usa capacete realmente aqui na cidade de Cruz. Vamos fazer a volta novamente aqui, a gente vai vendo, captando essas imagens de um centro comercial dessa cidade, bem movimentada, mas sendo que aquela cidade pacata de um povo lento, digamos assim, não é aquela correria de cidade grande. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero falar na tranquilidade que é a cidade do interior. Seja ela qual for, o ritmo é esse aqui, por mais movimentada que esteja. É esse ritmo aqui, gente, olha só. É a tranquilidade, o povo na rua, assim, sem muita pressa. É que tudo é perto, né, tudo é fácil demais de se conduzir, se movimentar em uma cidade pequena e aí fica essa lentidão das pessoas e isso é bom demais para quem mora, para quem chega, para quem está passando por aqui. É aquela cidade pacata de um povo ordeiro de muita tranquilidade. Tem uma praça com um monumento na esquerda, é mais uma rotatória. e aqui uma rua principal do comércio dessa cidade. Voltando novamente por aqui, sendo que agora nós iremos direto, né, nós vamos fazer a saída. E quero sair naquela rotatória que já sai ali do lado, já para chegar, cruzar o rio e chegar no município de Acaraú. Mas olha como é o comércio bem forte aqui, são lojas grandes, né, e a gente vê que tem uma movimentação lá dentro das lojas. Então, as pessoas vêm para a cidade, as pessoas das localidades, dos distritos, vêm fazer sua compra, né, quase que todo dia vêm aqueles carros de horário, é chamado por aqui os carros de horário e tem aquele horário, porque tem aquele horário certo de sair. O ponto de chegada e saída, né, chegada e a partida ali com o horário combinado com todos os passageiros. Todas essas cidades, existe o ponto certo ali dos carros de horário aí que sai para cada localidade do município. Estamos passando aqui do ladinho da igreja e vamos fazer a volta. aí na frente já é a rotatória que sai para a cidade de Acaraú e nós temos vídeos, gente, dessa região, bastante vídeos, né, dessas cidades. Por exemplo, olha que casa bonita aqui, eu segui aqui, né, eu segui para Bela Cruz em outra viagem, fui para Marco, Morrinhos, então, temos todas essas cidades, Santana do Acaraú, temos todas aqui, né, eu estou falando aí daquelas cidades, né, do polo moveleiro. A gente vai fazendo a volta aqui na igreja e vamos vendo tudo isso. Então, aquele polo moveleiro, né, olha que bonito, a igreja dessa cidade. Muito bonita a igreja de Cruz e essas regiões que eu estou falando, realmente, a economia forte, mexe com o PIB daquela região, né, por exemplo, quem é que não conhece a Jacaúna, né, a loja de imóveis, decoração e tudo mais, e a Jacaúna nasceu exatamente ali na cidade de Marco, se eu não me engano. Então, vamos seguindo aqui, vamos pegar nessa rua que eu nunca passei por ela, passando nessa cidade, parece-me que tem uma vegetação aí, nós estamos próximo do rio, é, tem uma vegetação aqui, que bonito, olha só, tem um lugar bacana para fazer caminhada, a população de Cruz fazer uma caminhada aqui, e olha que lugar bacana aqui, bem do ladinho aí, nas margens, né, do rio, é, acho que já é um pouco aí, braço do rio, do rio Acaraú, acredito que sim, nós estamos bem próximo do rio Acaraú, é, logo mais aí, dois quilômetros, já, já, a gente já cruza aí para o município de Acaraú. Então, vamos saindo por um lugar diferente, né, entramos por um lugar diferente, agora saindo por um lugar diferente e vamos dar continuidade aí, vamos seguir para mais uma cidade para a gente atualizar para o nosso canal, gente decente e viajando. E feliz da vida por tê-los, todos vocês, na nossa companhia e a gente vai seguindo aí no estradão e chegando em Fortaleza, iremos gravar bastante aí em lugares diferentes. para atualizarmos também, é, para que você fique sabendo de tudo como é que está por aqui. É isso aí, minha gente, que beleza, que maravilha, aqui é a Sé 085 e nós já estamos no município de Acaraú, estamos chegando em Acaraú, já vem aí o vão da ponte, né, do rio Acaraú, olha só, que bacana, que bonito, que Nordeste maravilhoso como todo o Brasil. Que coisa linda, forte abraço, minha gente, maravilha, 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 tê-los, todos vocês, como já falei, nessa companhia maravilhosa, isso nos dá gás para seguirmos, né, gravando aí todos os lugares aí que a gente vai passando. E um forte abraço de verdade, de coração em todos vocês, se eu pudesse eu abraçava cada um. Fiquem com Deus, tudo é bom!